Música Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Bom, tô aqui tomando meu café da manhã Gente, vocês lembram que eu falei pra vocês No vídeo, acho que Ontem de ontem Que eu preparei o almoço, depois eu mostrei pra vocês Algumas comprinhas Que eu tinha comprado aquela mesa Pra café da manhã, aquela mesinha pra café da manhã Bandeja, sei lá como que fala Pois é, né? Hoje eu e o Vinícius Completamos oito anos juntos Não de casado, de casado a gente vai completar Cinco, mas desde quando a gente começou A namorar, e aí eu tinha Falado pra vocês que eu ia fazer um café da manhã Nananã, o que que acontece? O Vinícius foi escalado pra poder trabalhar hoje Então ele entrou, era sete e meia Nem deu pra fazer café da manhã, nem nada Não tinha comprado pão, não compramos nada A gente voltou ontem da festa Era uma hora da manhã, chegamos em casa Então não deu pra fazer nada Agora são Dez e meia Tava ali editando alguns vídeos E agora eu vou tomar meu café da manhã Não sei que hora o Vinícius vai chegar Provavelmente vai ser a noite E aí ficou assim, um dia normal Só que a noite a gente vai lá no Hanover Sempre tive vontade de conhecer lá E quem viu alguns vlogs passados Da semana passada Lembra que eu falei que o Vinícius tava morrendo De vontade de comer fundi Porém não achamos fundi aqui Na nossa cidade E no Hanover, gente É cada fundi maravilhoso Não, vocês não tão entendendo Eu só vi as fotos Algumas amigas minhas já foram lá E eu fiquei com água na boca Então a gente resolveu ir lá E ela é em São Paulo Tem tatuapé e moema, se eu não me engano E eu vou filmar tudo pra vocês, tá bom? Vou mostrar aqui meu café da manhã Hoje o clima aqui tá bem gostosinho Tá chovendo, nublado Gostosinho pra ficar em casa Na cama, assistindo um filminho Mas então é isso, gente Espero muito que vocês gostem do vlog Já deixa seu like Se inscreva no canal se ainda não for inscrito E bora pro vídeo O café da manhã vai ser essas bolachinhas aqui Magic Toast Peguei essa daqui Eu gosto bastante Passei um pouquinho de requeijão E aqui é vitamina de banana 8 horas Vocês viram, né? A pessoa chega 6 e 10 Tá me acelerando Me acelerando Gente, eu vou fazer uma make assim Vou usar a base como corretivo Só aqui embaixo Passei só nos lugares onde tá mais cagado Passei aqui na olheira Aqui assim no nariz Explica por que você não brigou comigo Que eu tô trabalhando até tarde Não, tá gravando agora Que eu cheguei? É Sério? É É uma língua Você não gravou falando que você é iluminada? Não Por que eu sou iluminada? Você me ensinou que quer iluminador Você não precisa passar Você já é iluminada? Tá daqui Aí agora eu já vou e passo por Eu tava pensando em o que? Colocar cílios coxista Eu separei aqui, ó Não separei nada não Foi o cílios que eu arranquei ontem Mas eu deixei aqui Porque eu achei que ia usar Mas o Vinícius falou que a gente tá atrasado Porque a gente vai comer lá em São Paulo Como eu disse pra vocês, né? Pra poder ir pra São Paulo Agora vai tá Trânsito Ainda mais que tá chovendo São Paulo já é trânsito, né? Porque deveria mudar o nome da cidade de São Paulo Pra trânsito Sobrenome São Paulo, entendeu? Nossa, acho que tá muito branco aqui pra vocês Agora que eu tô vendo Ai, sei lá Isso quase quebrou Quebrou o espelho não Isso é tchando de azar E vou fazer o contorno Gente, não tô mostrando os produtos Que é o mesmo produto que eu usei No vídeo de ontem, tá? No aniversário da fã Pô, a mesma coisa Pássaro, tudo igual A única coisa que eu vou fazer Pra dar um tchan É passar batom vermelho, certo? Não era passar batom vermelho Porque lá eu vou comer Pra caramba Um pouquinho, arrumar Bem pouquinho minha sobrancelha Não vou fazer igual ontem É que quando eu tô Com Sombra Mais pá O olho mais assim Mais olhão Eu gosto de arrumar a sobrancelha Deixar ela mais escura Mas no dia a dia Normalmente eu não arrumo minha sobrancelha Porque minha sobrancelha já é micro, né? Só que ela deixou A micro bem mais clara Porque quando eu tô sem maquiagem Se eu deixo a sobrancelha muito forte Igual antes Que era a minha micro A sobrancelha chama muita atenção, sabe? Ó, tô arrumando sua máquina No finalzinho Pronto, só melequei um pouquinho E agora eu vou passar a rímel Máscara de cílios E da Gucci Ainda bem que eu já escolhi o look Se não, 20 minutos Era só eu pensar no look Fiquei tudo, olha Pra secar, depois eu faço Agora é só passar aqui o iluminador O Vinícius falando ontem Ai, amor, eu não gosto disso na maquiagem Fica branca assim Falei, amor, você quer iluminador Pra deixar a gente brilhosa Iluminada Ai, por isso que ele tava falando Mor, você é uma pessoa iluminada Você é iluminada por dois Que você passa muito iluminador Ai, eu amo iluminador Passar assim na testa Não vou passar no queixo Senão o queixo já tá chamando atenção Vou passar aqui assim Linda Ai, deixa eu passar um pouquinho assim, ó Pontinho aqui, ó Pontinho de luz E passar batom vermelho Pegar ali o batom também da minha bolsa Bom, batom vermelho E o mesmo de sempre também Que é a cor 81 da Vult E prontinho Bem bocão mesmo O cabelo acho que vou deixar do jeito que tá Pintei, ó Deixa eu dar uma enroladinha nele Como ele tá mais Assim, ó Não tá aquelas pontas que eu não gosto Que eu falei pra vocês Que fica tudo reto Tá assim Parece que não tá natural, entendeu? E agora eu vou colocar a roupa E já mostro pra vocês Passando o perfume Eu sempre falo Bruna, mostra os primeiros perfumes, gente Normalmente eu tô usando Esse daqui, ó Esse aqui eu comprei recentemente Mal usava o Xing Ling dele Só que o Xing Ling que eu comprei Dessa vez lá no Braille Gente, é horrível Horrível É álcool puro O que eu comprei da outra vez É incrível Muito cheiroso Só que dessa vez eu não consigo usar Ele tá encheinho, ó Que é álcool Álcool puro Não dá pra usar Aí eu comprei o original É uma facada Acho que paguei duzentos e pouco Mas dura muito Eu tô uns dois meses já com ele, ó Aí eu passo aqui Aqui Nossa, perri demais ainda E assim, ó Prontinho É incrível É Olimpia Olimpia Vou colocar brincão hoje Normalmente eu não uso brincão Porque me dá dor de cabeça Ah, louca, né? Tem alguma coisa a ver Bonito? Prontinho, ó Que lindo Eu subi de uma amiga Então agora sim Vou colocar o look e já volto Meu look Coloquei essa calça branca aqui Gente, se preparem A calça voltar preta Que eu nunca vi igual Eu vou com qualquer outro tipo de cor Não sujo É com calça branca Pedi bombador É, pô, exatamente Eu vou levar um lençol Colocar assim na minha perna Coloquei essa blusa Bruncinha de blusinha Normal preta Esse cinto Esse cardigan Acho que é assim que chama E esse escarpão aqui Que eu nunca usei Comprei na maçarela Uma promoção Eu nunca usei Eu acho que ele é lindo Mas agora Deu certo em usar Então, bora lá Agora fala a verdade Cada dia mais linda Cada ano que passa Melhora, né? E eu ficando mais velhinho Os dois ficando velhinho, amor Então bora lá Acabamos de chegar, gente Que lugar fofo Olha Vamos lá Nossa, incrível, né? Bora lá Gente, é muito fofo aqui E ainda tem gente que toca Gostou do presente? O maridão Você quer fazer uma mural Olha o teu lugar Então, né? Nossa, é muito, muito lindo E tem mais lugares ali, ó Ó, chegou aqui O couver Eu acho que é assim que fala O couver que fala Aqui é uma Isso aqui é pão Uma torradinha Geleia Isso aqui é Esqueci o nome É um nome chique Só que é tipo um paté de peixe Ali é outra geleia Isso aqui é Mostarda O molho peixe Eu acho que é isso E manteiga O cara toca até um violino ao vivo, meu Chegou o de queijo Acompanhamento é o pão Batata sautê Aí ali tem legumes E guiabada Gente, eu achava que a salgada A gente tá vendo que vem carne Um dos outros, né? A gente sempre fala Eu tô gostosa de carne É Eu arrepentei de comer um monte de pão Aí acabou que o moço falou Já pode trazer as carnes Nossa, mas pode trazer as carnes Eu tô no Sambique Palhaçada Não, eu tô mais ansiosa Pro de O de Da sobremesa Olha isso, gente Tem até de leite ninho Olha, gente Já chegou Ó Aí você frita Frita não, né? Assa a carne aqui, ó Foi igual quando a gente foi lá Pra campus, lembra? Aí o moço vai explicar agora A gente te ajuda a não cuidar E a gente a carne também perada, tá? Aí a carne vai ser O vinhão O manhão O vinhão Você se coloca Ó E esses aqui são os molhinhos Que você vai colocando Aí é de 1 ao 12, ó Todos aqui são um molho, ó Aí tá escrito o número aqui Aí você vai rodando Pra você poder temperar Ô, gente O que que eu falei? Eu nunca mais uso calçado Olha isso Mas foi culpa de quem? Dele Tudo isso pra tirar uma foto Tudo isso por uma foto Chegou a melhor parte pra mim Doce Vem uva É, banana Morango Suspiro Casquinha de, tipo, sorvete Que eu não sei o nome Esse aqui também não sei o que que é Marshmallow, abacaxi, melão E escolhemos de leitininho E chocolate Gente, ó que legal Já comemos Aqui eles têm, tipo, um muro, ó Que você coloca os cadeados Tá vendo? Você coloca o nome Vamos lá colocar Parede também Ai, que demais Nossa, pai Ficou pior É a data Olha que letra bonitinha Shime Não, mas é que eu, B Dá pra ver? Não, eu e Vinícius, gente Eu não sei quem tem a letra mais feia Deixa eu ver se dá pra ver, Bruna Bruna Faz um coração, B Tá lindo Bora Vai, vida Dura pra sempre Amém Deixa eu ficar com nós Será que é, né? A chave não é joga fora Pra ninguém quebrar nosso amor Bom, gente Já cheguei em casa Já tirei a maquiagem Botei meu pijaminha aqui Já vou encerrar o vlog pra vocês Tava muito, muito gostoso Eu amei fundir Principalmente o doce Eu fui na intenção mais de comer o doce Entendeu? Porque eu sou a louca do doce, né? Vocês sabem E pra quem quiser saber o valor É só entrar no site, tá? Pesquisar Hanover Fundir Que lá tá falando o valor de cada coisa O que que tá incluso Se você quer rodízio Lá tá explicando tudo certinho Eu sei que dia de semana É muito mais barato Que o final de semana, tá bom? Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de clicar em gostei Se inscrevam no canal Se ainda não for inscrito Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tum 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 Tum, 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 tum Tum, 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 tum